Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, eu vou falar a respeito do caso Lídia Chiraeva, que ocorreu na Rússia no ano de 2021. Pessoal, esse caso, ele possui poucas fotos. E, como vocês sabem, aqui nos meus vídeos, eu costumo colocar bastante fotos pra ajudar na imaginação de vocês enquanto estão narrando o caso. Eu só tô avisando pra vocês não estranharem a quantidade de vezes que eu repeti as mesmas fotos na edição, tá? E aproveitando, eu peço pra vocês que se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário, que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Lídia Víctorovna Chiraeva tinha 48 anos na época dos fatos e morava em uma pequena aldeia chamada Aleksandrovka, na região de Saratov, na Rússia. Essa pequena aldeia contava com apenas 250 pessoas, sendo, em sua maioria, pessoas muito humildes e de poucas condições financeiras, que cultivavam a maioria dos seus alimentos e criavam animais para o sustento. Lídia teria se mudado para a aldeia no final de 2019, junto com a sua família, que era composta por oito pessoas. O seu marido, chamado Vyacheslav, uma filha de 21 anos chamada Svetlana, que tinha paralisia cerebral grave, o seu filho, Alexander, e os três filhos dele, no caso, os netos de Lídia, que eram Igor, de um ano, Olia, de três, e Dima, de cinco anos. E, além deles, também havia um cunhado de Lídia, que tinha deficiência física e não teve seu nome divulgado. Era Lídia quem tomava conta da filha com problemas mentais e também dos três netos, já que a mãe deles havia se mudado para Marrocos e os abandonado. Ela era vista na aldeia por todos, como uma avó muito dedicada, amorosa, tranquila e, acima de tudo, apaixonada por sua família. Lídia tentava suprir todas as necessidades dos netos, que sempre eram vistos bem vestidos, alimentados e muito bem cuidados. Era ela quem ia nas reuniões escolares, que os levava ao hospital quando estavam doentes e quem os colocava para dormir, se tornando, assim, uma mãe para eles. Ao mesmo tempo, em paralelo a isso, ela ainda se dedicava a cuidar de Svetlana, sua filha com deficiência mental, e, embora demandasse muito do seu tempo e, claramente, tudo isso fosse muito cansativo, Lídia era sempre vista com bom humor e sorridente. Todo o sustento da família vinha do marido de Lídia, Vyacheslav, e também do filho deles, Alexander. Os dois trabalhavam em uma fábrica em Marques e ganhavam dinheiro suficiente para sustentar a família e também lhes dar um certo conforto. Toda a família era vista por conhecidos e vizinhos como uma família muito unida e exemplar. Em outubro de 2021, aconteceu a primeira tragédia na família. Vyacheslav, o marido de Lídia, sofreu um grave acidente onde ele teve um traumatismo crâniano. Ele foi socorrido com vida e ficou cerca de um mês internado, mas, infelizmente, o seu quadro se agravou e ele veio a falecer. A perda de Vyacheslav teve um grande impacto na família, principalmente em Lídia, já que ela, apesar dos muitos anos juntos, ainda era extremamente apaixonada pelo marido. É dito que a mulher passou vários dias em seu quarto chorando pela perda. Alguns meses depois, mais especificamente em 13 de dezembro de 2021, Lídia fez uma sopa à base de leite e macarrão que os seus netos haviam pedido. Mas após servir essa sopa, todos começaram a passar mal. Lídia ligou para a emergência rapidamente e, em poucos minutos, os paramédicos chegaram na casa da família. Lídia gritava desesperadamente para que eles salvassem a todos. Mas, infelizmente, Igor, de 3 anos, e Olia, de 5, já estavam sem vida. Dima, de 7 anos, e Svetlana, a filha de Lídia, foram socorridos com vida. Porém, após dois dias internados no hospital, ambas também faleceram. A tragédia de perder três netos e a filha, apenas um mês depois do falecimento do marido, fez com que todos os vizinhos e amigos se mobilizassem para ajudar Lídia a passar pelo luto. Eles também fizeram uma vaquinha para conseguir ajudar nas despesas hospitalares e do funeral. O fato de quatro membros da mesma família falecerem após tomarem uma sopa foi visto como algo muito estranho e suspeito. Obviamente, isso chamou a atenção das autoridades, que decidiram fazer um exame toxicológico nos corpos das vítimas, e nesse exame foi constatado que todos eles haviam sido envenenados. Porém, eles não conseguiram identificar qual foi o tipo de veneno que foi usado. Lídia chegou a ser interrogada pela polícia a respeito da sopa, mas ela não conseguiu dar uma explicação que fizesse sentido sobre o que poderia ter acontecido. Após uma breve investigação, a polícia inicialmente constatou que o caso foi um acidente culinário. Isso porque, dias antes, o controle de pragas havia jogado veneno na plantação da família, que era de onde eles tiravam a maior parte dos seus alimentos. Desse modo, foi deduzido que, sem saber, Lídia teria usado alguns alimentos que estavam contaminados para fazer a sua sopa, o que acabou levando ao falecimento dos netos e da filha. Essa constatação inicial das autoridades era aceitável e coerente, se não fosse por uma única questão. Durante o seu apoio, Lídia afirmou que também havia tomado a sopa, mas por algum motivo, ela não passou mal, não teve sequer uma dor de estômago. Ela aparentemente estava muito bem para alguém que havia acabado de ingerir uma sopa com veneno. Lídia era a única pessoa que estava na casa com as vítimas naquele dia, já que o filho dela, Alexander, estava trabalhando. Os detetives ficaram muito em dúvida se isso não era apenas sorte, que talvez, por algum milagre, o veneno não tenha sortido efeito no corpo de Lídia. Mas, no fundo, eles tinham as suas suspeitas. Suspeita essas que apontavam para algo muito mais sombrio. Os detetives, então, decidiram investigar isso mais a fundo. O caso, inclusive, foi passado para o Comitê de Investigação da Rússia, que abriu um processo investigativo. Lídia, novamente, foi chamada para prestar depoimento, mas não soube dizer com exatidão quais foram os alimentos que ela tinha dado de comer aos netos e à filha naquele dia. Ao perceberem que o depoimento não avançava, os detetives foram direto ao ponto e questionaram Lídia se ela havia envenenado a sua família de propósito. Lídia ficou furiosa e disse aos detetives como eles eram capazes de pensar algo tão absurdo sobre ela. A polícia ainda realizou uma busca na casa da família na intenção de encontrar qualquer coisa que pudesse ligar Lídia ao envenenamento. De acordo com fontes, essa busca durou apenas um dia e as autoridades não encontraram nada. Após isso, os detetives decidiram deixar Lídia e a sua família em paz por um tempo para que eles pudessem passar pelo luto, mas continuaram a investigação de forma sigilosa. É dito que depois de todas essas perdas na família de Lídia, apenas ela e o seu filho Alexander continuaram morando na casa. Não foi detalhado os motivos, mas o cunhado de Lídia, que era deficiente físico, foi embora. Como o veneno que tirou a vida das vítimas não foi identificado e também não foram encontradas evidências na casa de Lídia que a ligassem ao suposto crime, os detetives não tinham nada para que pudessem continuar as investigações e com isso, o caso foi encerrado como acidente culinário. O tempo foi passando e todos seguiram com as suas vidas, até que cerca de seis meses depois, Lídia Shiraeva foi até o departamento de polícia e confessou o crime. Em sua confissão, ela disse que, no dia do crime, perguntou aos netos o que eles queriam para o jantar e eles pediram sopa à base de leite e macarrão. Ela, então, fez toda a sopa normalmente, colocou os pratos na mesa e os deixou esfriando antes de servir. Nesse meio tempo, os seus netos teriam se distraído e ela sabia que o seu falecido marido mantinha uma sacola com um veneno no porta-luvas do carro. Então, ela foi rapidamente até o carro, pegou o veneno e despejou uma quantidade em cada prato, servindo logo em seguida. Ela se sentou à mesa junto com eles e os observou tomando a sopa, mesmo sabendo que isso levaria ao óbito de cada um deles. O veneno teve uma reação imediata, fazendo com que quase que instantaneamente os dois netos mais novos de Lídia, de 3 e 5 anos, viessem a óbito. Após isso, ela ligou para a emergência, mas não antes de se livrar da sacola com veneno. Lídia afirmou aos detetives que decidiu confessar o crime, pois estava com muito remorso de tudo aquilo. Questionada sobre as suas motivações, Lídia apenas disse que estava muito cansada de ter que cuidar dos netos e da sua filha deficiente, ainda mais depois que seu marido se foi e achou que a melhor coisa a se fazer era tirar a vida deles. Todos os vizinhos, amigos e parentes ficaram chocados com a confissão de Lídia. Eles não conseguiam entender como uma avó que demonstrava ser tão carinhosa e amorosa fosse capaz de fazer algo tão horrível. Após a confissão de Lídia, os policiais decidiram fazer uma pequena reconstituição do crime. Eles a levaram até a sua casa, onde ela mostrou com detalhes tudo o que havia feito naquele dia e toda essa reconstituição foi gravada pelos detetives. Enquanto Lídia descrevia com detalhes como ela cometeu o crime, o que mais chamou a atenção dos policiais foi a frieza dela, já que em nenhum momento da reconstituição ela demonstrou arrependimento e muito menos tristeza. Assim que veio a público, o caso de Lídia repercutiu por toda a Rússia e ela passou a ser conhecida como a vovó venenosa. Em 23 de maio de 2023, se deu início ao julgamento de Lídia Shiraeva no Tribunal Regional de Saratov. No tribunal, a promotoria apontou o quão cruel e fria uma avó que assumiu a responsabilidade de criar os netos como se fossem filhos teria que ser para tirar a vida deles. A promotoria disse ainda que os netos já estavam em uma situação muito triste, pois haviam sido abandonados por sua mãe e dependiam 100% de Lídia para sobreviver. Eles ressaltaram também o fato de Lídia ter tirado a vida da filha, que era deficiente mental, pois, segundo ela, assim como os netos, a filha também era um fardo. A promotoria classificou o crime como sendo bárbaro, cruel e monstruoso. Durante o seu julgamento, Lídia voltou atrás em sua confissão, dizendo que antes ela acreditava que tudo poderia ter sido culpa dela, mas que pensou melhor e percebeu que o crime poderia ter sido cometido por outra pessoa. A defesa dela argumentou que a responsável pelo crime poderia ter sido Svetlana, a filha de Lídia que tinha deficiência mental. Segundo a defesa, a jovem poderia acidentalmente ter colocado o veneno na sopa dela e na dos primos, causando assim a tragédia. A defesa também colocou o estado mental de Lídia em xeque, já que ela havia acabado de perder o marido e isso, certamente, teria causado um grande dano psicológico. Para eles, ela estava muito sobrecarregada, já que seu marido teria que se virar sozinha com muita coisa, principalmente com questões financeiras. No entanto, Lídia havia passado por alguns exames psicológicos nos primeiros meses enquanto esteve presa aguardando seu julgamento e esses exames constataram que ela não tinha nenhum problema mental. Em 31 de maio de 2023, saiu a sentença de Lídia. Lídia Shiraeva foi considerada culpada de tirar a vida de quatro pessoas de sua própria família e foi condenada a uma pena de 19 anos de prisão. Atualmente, ela se encontra em uma prisão feminina na Rússia. Alexander, o filho de Lídia e pai das vítimas, afirma que não acredita que a sua mãe tenha feito isso de propósito. Para ele, é possível que tenha sido a sua irmã, Svetlana, que também tomou a sopa e faleceu. Até o momento, o veneno usado no crime ainda não foi identificado. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima. Tchau.